Os prefeitos, hoje no Brasil, constituem um grupo ultra estratégico, os prefeitos e seus secretários de educação. Eles têm mais da metade das matrículas nas mãos, eles têm uma grande responsabilidade na educação da população brasileira, principalmente nos anos iniciais, que são, todos os anos são fundamentais, mas é fundamental que o aluno receba uma educação de qualidade logo no início da sua vida escolar, porque isso é o que primordialmente determina a equidade de oportunidade educacional. Então, o prefeito é uma figura fundamental no Brasil hoje em termos de provisão de serviços sociais, em particular da educação. Eu acho que todo prêmio, quando ele é bem desenhado, ele traz uma característica pedagógica e de reconhecimento. Ele traz uma característica pedagógica porque ele mostra, através dos seus critérios, o que é importante para aquilo que está sendo premiado. E também reconhecer aquelas pessoas que já conseguiram alcançar aquele patamar, aquela aspiração social, estratégica, o que for. Então, eu acho fundamental pesquisar, achar e reconhecer aqueles prefeitos que fazem um trabalho de maior qualidade e equidade. E isso tem um potencial pedagógico importante para o resto daqueles que ainda estão buscando a solução e para as redes em si. As redes vão se ver reconhecidas nesse prêmio, com certeza, porque a aspiração, para ter chegado no patamar de para receber um prêmio, a aspiração daquele conjunto de pessoas se transformou em processos, em dia a dia, em práticas que levaram a alcançar o objetivo. Então, é importante que os outros tenham acesso a quem está conseguindo. Qualquer gestor no processo educacional, que seja o prefeito, o diretor da escola e até os professores, tem que ter na mão, primeiro, onde ele quer chegar e, em segundo, algumas informações de como é que está indo o processo. Na verdade, em segundo lugar, ele precisa saber como se chega naquele nível que foi pré-determinado e saber como está indo o processo, quem não está conseguindo, quem precisa de mais ajuda, como que aquele processo pode ser melhorado. Então, hoje, uma das coisas que ajuda o Brasil a potencialmente dar saltos, é a gente tem disponibilidade de dados, a gente tem mais informação à disposição dos prefeitos, dos gestores de escolas e dos professores. É importante a gente poder fazer com que essas informações cheguem de uma maneira priorizada e organizada para prefeitos, diretores de escolas e professores. Não há isso feito ainda de forma sistemática e disponível para todos no Brasil, mas é importante que a gente comece a ir nessa direção. O que é importante, o que são as dificuldades que vão ser encontradas no processo, como é que essas dificuldades foram vencidas por outras pessoas. Então, faz parte do processo de formação dos gestores escolares e também é importante você ter oportunidade de acelerar essa informação, o processo de entrega dessa informação ou dessas referências para os gestores, como no caso do prêmio.